A startup Biolambda desenvolveu em parceria com o Hospital Israelita Albert Einstein um equipamento móvel capaz de esterilizar ambientes com radiação ultravioleta C em cerca de 3 minutos. O equipamento operado remotamente é capaz de inativar o novo coronavírus. Foi idealizado originalmente para ser utilizado em ambientes hospitalares, como quartos de internação, centros cirúrgicos e ambulâncias. Mas também poderá ser usado para descontaminar escritórios, indústrias alimentícias e até containers para exportação de alimentos antes da embarcação. O produto integra uma linha de descontaminadores de superfície, de ar, de ambientes e de máscaras de proteção. E foi desenvolvido pela empresa com o apoio do programa PIP-FAPESP. Música Música